E hoje eu vou falar sobre dicas de avião com o bebê. Oi, eu sou a Cris, da família Cris Pelo Mundo. Bom, a gente está em casa, mas não pode parar de sonhar e planejar a próxima viagem. E para você não perder os próximos vídeos, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Tem muita coisa legal. Meu pequeno nasceu e muitas dúvidas vieram. Com quantos anos ele pode começar a voar? Dois meses, normalmente. Mas eu esperei até os três para ficar tudo certo e eu ficar mais tranquila e muito mais segura também. O pediatra que pediu e eu aceitei. A gente foi do Rio para a Bahia. Meu coração tremia, eu não sabia o que fazer. Mas acabou que deu tudo certo e dormiu o voo inteiro. Com algumas dicas que eu vou contar para vocês agora. Ouvidinhos e dores na hora da aterrissagem e decolagem. Ou melhor, da decolagem e aterrissagem. Eu não sabia como ia funcionar. Eu estava com muito medo dele começar a chorar, incomodar todo mundo. E eu sei aquela mãe que todo mundo vira o olho e fica... Hum, tem criança no voo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Por quê? Na hora que a gente subiu, eu já enfiei ele no peito. Ele começou a mamar, sugou, não deu nenhuma dor no ouvido. E depois segui o voo inteiro, dormindo, tranquilo, super gostoso. Viajar com crianças muito novinhas é muito mais tranquilo. Porque elas não têm o medo. E elas se acostumam muito, 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 muito mais fácil do que crianças mais velhas. Que começam a olhar para baixo e ficam meio esquisitas assim. Outra coisa que eu aprendi voando desde novinho com o meu pequenininho. Bom, documentos. Para voos nacionais, você não precisa estar acompanhado dos dois pais. É muito mais fácil você levar a certidão de nascimento ou a carteira de identidade, que é o que eu fiz. Era um documento mais fácil, que cabia na carteira e foi muito mais tranquilo do que levar um monte de tralha. Então foi muito, muito tranquilo viajar com ele dentro do Brasil. Mas se precisar também, é só ter um documentinho para qualquer outro parente levar ele, que não tem problema nenhum. Já os voos internacionais, para crianças tão pequenas assim, um dos pais tem que estar presente. E se o outro não tiver, tem que ter um documento no cartório registrado, dizendo que ele pode viajar e embarcar também. Durante o voo, o que eu faço com o meu pequeno? O que eu levo? Leve sempre uma manta. Ah, mas eu estou indo para Salvador no verão. Não importa, o avião é sempre frio. Você tem que ter uma mantinha para ele ficar mais aconchegante, mais gostoso, mesmo que o voo seja rápido. Isso faz diferença e ele se sente mais acolhido. Outra coisa importante é, se ele chupa a chupeta, tem mamadeira e coisas assim, nunca leve uma só. Porque se cair no chão, você não vai ter como esterilizar. Leve uma de reserva, caso aconteça algum acidente, para na hora H não dar aquele choque e a criança começar a chorar. Outra dica é a hora do voo. Em que horas é mais tranquilo ou qual é a hora da soneca do meu pequeno? Se você conseguir aliar a soneca dele à hora do voo, você vai ter um voo com certeza tranquilo. Mas que não seja exatamente na hora. Porque se você interromper a hora da soneca dele para ele embarcar em um avião, não vai ser legal. Porque ele vai estar estressado e cansado. E por último, muito importante, febre, dor, dente nascendo e coisas assim, acontecem a qualquer momento. E ele não vai esperar porque você vai estar dentro de avião. Então leve um kit de remédios e mordedores também. Isso faz diferença na hora de você embarcar e ter um voo tranquilo, sereno, sem criança sirene, berrando no ouvido dos outros. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho. E claro, se tiver outra dica, outra coisa legal para compartilhar com a gente, escreve aqui nos comentários. Beijos e até a próxima. Ah, não esquece de ver também na descrição do vídeo. A gente tem as nossas redes sociais com muitas viagens e um programa de televisão.